Acho que os dois melhores sotaques que existem no Brasil é o sotaque carioca e o sotaque mineiro. O mineiro é diferente. É diferente. Os alvarosianos são uma tribo de muitos, pois os preliordanos são um só povo. E o carioca, ele é automaticamente marrendo. Só pelo jeito que ele fala. E o mineiro é engraçado. O meu coração. Papelão de graça em Curitiba? Agora você vai morrer. Rasgou minha casa com a chuva? Não é assim. A chuva rasgou. Não, sério? Põe essa maçã na sua cabeça. Acho que o vento de terno e gravata. Aí o sotaque paulista não dá. É o pior. O sotaque paulista é o pior, mano. Nem tem sotaque quem mora em São Paulo. O mineiro fala arrastado. É muito engraçadinho. Eu sou ele e ele sou eu. Coça de xeréca. Coça de xeréca. Oi, Luqui. Obrigada pelo nome. Coça de xeréca. Muito obrigada. Ai, nós. Saudades. Ai, que saudades que eu estava aqui um louco. Oiê. Oiê. Você é bem-vindo de volta. Me zoou no trabalho que eu falo daí. Daí é coisa de sulista. Oiê. Daí é coisa muito de sulista. Vou guardar aqui. Deuses e espíritos nos guiam. Mas nossas vidas são nossas. Você é contra sulistas? Eu não queria ser sulista. Eu não sou. Eu sou santista. Sabe o que é um penal? Estoujo, né? Sabe o que é uma vina? Você sabe o que é uma vina? Afina, meu. Ai, meu. Me constrói o que tem por aí. Passa assim. Minha tribo trará paz ao norte. O sul deve nos deixar. Você é cis, não binário. O que é isso? Eu sou flamengo. Já viram no artista falando rum no início de casa a frase? Não. Cara, quando eu fui pra Natal... Foi como as pessoas se sentem indo no sul. Quem não é surdista vai pro sul e não entende as frases, tipo, inteiras. Eu, às vezes, eu não entendi uma frase inteira. Porque é muita gíria. É muita gíria. Fica falando vice, 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 vice. Meu povo, só conhece o frio e a diversidade. Vou ensinar o que é a paz. Oi, Guizinho. Obrigada pelo sub-gift. Obrigada. Foi muito bem vindo na Nami. É na Nami. Obrigadinha, Gui. Até que eu não... Tô bem aqui, né? Não tô fidando, não. Não morri ainda. Nível 4, ainda não morri. O que o pessoal tá jogando de leona, né? Pra não fazer nada. Eles jogam de leona pra ficar olhando a lane. Gostei dessa skin, na real. Sei lá, parece uma igreja. Eita porra. A menina. A Vi. A sapato grande. A sapato grande. A sapato grande. Coça txereca. Coça txereca. Coça txereca. Ela vai ter stand de novo. Oi, Goto. Obrigada pelo 10... Nossa, você tem... Você tem 10 meses que dá outra coisa, cara. muito obrigada goto amei me dando dinheiros eu nasci na miséria como todos os freios no meio do céu o culto de fadas nossa tem umas montanhas ali atrás piui piui tic tac pênalti para colom o que que tá rolando é futebol feminino que tá rolando eu vi que tinha umas minas jogando a copa do mundo feminina o brasil amassou ai ela vai me puta que pariu horizonte mata ela para eu conseguir a cisto 4 a 0 brasil em cima do panama carai quem que é a crack do brasil é aquela marta a nossa crack aqui empolho um arco de gelo o que que tá acontecendo aqui mesmo como meu próprio coração marca a rainha resto nadinha e na beira da praia na pra dentro do meu carro com hoje o destino do nosso povo é inseto procurando você oh anabel vai flagrante vai pega ele pega ele boa é o flagrante pegou jovana vass 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 ela é mais que a marta mais crack Presta atenção nesse nome, Manuela Rodrigues Essa é bem forte No futebol No fute feminino Oh meu Deus Ai meu Deus Por favor Sai de onde? Onde eu nasci Onde eu moro Eu moro em São Paulo Mas eu sou Do Rio Grande do Sul Quando vem pra Curitiba Então eu não sei Eu acho que mês que vem eu vou viajar Pro Sul Mas eu não sei Tipo eu vou de carro E aí eu quero parar em alguns lugares Acho que eu vou parar em Santa Catarina Eu não sei se eu só vou pra Santa Catarina Ou se eu paro no Paraná E depois paro em Santa Catarina E depois vou pro Rio Grande do Sul Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Rota romântica? Que que é isso? É o cara em Granado Guri É os guri É os guri de Granado Eu quero ir pra minha curiazadinha Curiazada 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 Tô indo aqui hein amigo Coça de xeréca Coça de xeréca Coça de xeréca É nóis Eu gosto de Gramado Eu gosto de Gramado É muito gostosinho lá Comer um fundi Comer um fundezinho Comer uma pizza de coração de galinha Busque a paz Mas tenha as ferramentas da guerra Sou eu cantando a música do Subi Sou eu Sou eu Sou eu de cachecol Pra me esconder Não confunda piedade com Patrícia E me dá na mão Pra me esconder É doce É doce É doce É doce É doce É doce O que mais Pizza de sambiquira Não sei o que que é isso não Tipo assim Tem pizza de estrogonófilo De coração de galinha De filé com fritas Tem uns bagulhos bem diferentes Mas sambiquira Eu nunca ouvi falar Não Não joguei É doce O módulo É cu de galinha Acho que eu não quero nem comer cu de galinha Não Tô meio fresca Assim dessas coisas Essa é como O peixinho E a coxinha Proteja meu povo Se minha morte lhe agrada Deixe minha tribo prosperar sobre ela Hum Bento bons sábios Eu nunca fui não Acho Uá Uá Nossa tem muita gente aqui Vamos Rengar Corre Minha menina Minha casa rodeada de polícia Minha casa rodeada de polícia Essa Kali viajou na maionese aqui Kali chapou o globo legal Tem um CDDS da Kurtiruma Olha Tá difícil Viu O cara não morre Fica curando 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 Vamos escutar um Shao Mendes Shao Mendes Shao Mendes Shao Mendes Shao Mendes Isso aqui Neutralizado Qual que é a bota que tem que fazer pra Ash De cuidar Família e tribo são tudo pra mim Me seja o meu dinheiro Sufante O que que houve, Gui? Que você tá pedindo desculpa? Seu louco pra comer pirogue O que é pirogue? Não sei também o que que é Mano, tem uns bagulho que eu queria comer Mas eu tenho muito medo de pedir E não gostar E ter que, tipo, jogar fora Eu fui num barzinho Final de semana Eu queria muito pedir um hambúrguer de lula Que tinha lá Tipo, eu já comi lula Há muito tempo atrás E eu gostei Mas eu fiquei com muito medo de comer E, tipo, dar uma mordida no hambúrguer E não gostar Feliz aniversário Aniversário Ah, é verdade Um ano de sub Muito obrigada Uma hora de sub Obrigada Foi uns 12 meses É nóis Mas parecia ser gostoso O hambúrguer de lula Mas aí eu falei Eu vou comprar É nóis Dado Eu acabo sempre pedindo coisa Que eu já sei Que provavelmente eu vou gostar Que eu já comi Mas aí Não como nada diferente Tenho esse DDS Dá a curtir Umas fotos De algumas fotos Do Insta Dos subs Desta live Como assim Estalquear Os subs Eu posso ver O Deve ter De algumas mãos De alguma forma É nóis Ninguém mais veio aqui Pegou ela, pegou ela Bate nela Bate nela Bate na Leona Na Leona Só assim também, sempre que peço algo diferente Eu me arrependo As vezes que eu pedi Eu me arrependi também Por isso que eu não peço mais Mas é muito raro eu pedir Algo diferente assim, pra experimentar Ainda mais quando é coisa do mar Quando é coisa do mar Eu tenho muito receio de não gostar E sinceramente, mano Em São Paulo, capital Eu não confio muito em comer coisa do mar, não Se eu estiver em Santos É, não sei Algum lugar no litoral e tal Aí eu confio mais em comer coisa do mar Toma do carinho Bebida é mais de boa É, bebida é mais de boa Bebida é muito mais de boa Pra experimentar algo diferente Mas eu já me arrependi muito De pedir uns bagulho diferentes Pra beber e deixar o copo inteiro Que cobre é esse Ai Eu gosto bastante de Whisky Mano Eu não gosto de Sushi Tipo, eu gosto de Hot Hole Mas o Sushi, Sushi gelado não gosto É verdade Faz tempo Mas parece que foi ontem Mano, é muito doido Como o tempo passa Eu tenho quase 30 anos Eu não como nada cru, mano Nada, nada, nada cru Nada cru Não gosto de prato gelado Nem os bagulho, tipo, francês Até que enfim Uma pessoa que não gosta de Sushi Eu sinto um pouco de noivo Que coisa crua Puta que pariu Nossa, me enfiou o laser no cu Abacaxi cru Ah, mas abacaxi é fruta, né? Eu não gosto de carne crua Tem muita carne crua na comida francesa Carne vermelha Eu já experimentei Mas não gosto A textura é muito A textura da carne crua não me agrada Oi, loucói Boa noite Imagina o cara chama aqui Pra sair Serve uma tábua de frios E passa vergonha Não Frios eu gosto Queijo Presunto Salame Azeitona Eu gosto Os negócios tudo eu gosto Porque é, tipo É defumado É cozido Carne de onça Não E boy Adora frios Oi, ti Eu nunca comi carne muito diferente Eu já tive a oportunidade de comer carne de acaré De cobra Capivara Mas nunca comi não Codorna De codorna Eu acho que eu nunca comi Mas eu comi aquele Eu comi aquela galinha da Angola Que é uma galinha grande Sabe? A galinha da Angola eu comi Não é true onça É o nome do prato Ah tá Que susto Mas é a carne do que? A da onça Que não é a onça Ai Tem uma grande diferença Da galinha dela Pra galinha Mano É mais gostosa A carne da galinha de Angola É mais gostosa É um pouquinho mais forte O gosto Nunca comi rã Jacaré Cobra Essas coisas Eu não sou nem de comer porco Já avali Dizem que é bem forte A carne Carne de caça Geralmente é muito forte Tatu também não Zebra Mano Quando eu descobri Que as pessoas comiam capivara Eu fiquei Mano Fiquei zoada Quando eu vi que eu comi o capivara Esquisito 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 Que tá nesse Nesse Victor Capivara não é animal doméstico Eu acho que é sim Mano É que doméstico Não é teoricamente Que tipo Mora em casa Animal doméstico É animal que não é selvagem Basicamente Cavalo é animal doméstico Vaca é animal doméstico Oi Lucas Eu acho que capivara É considerado animal doméstico Também Eu aprendi na faculdade Isso É que a gente tem muito na cabeça De que doméstico É aqueles que Virem em casa Mas o doméstico É tipo Acostumado A viver Junto com seres humanos Basicamente Vaca consegue Cavalo consegue Capivara também Não confunda piedade com fraqueza Pombo também é doméstico Todos que podem ser domados Ou são dóceis É basicamente isso Porque assim O cavalo Ele não é naturalmente doméstico Mas ele foi domesticado Pelos seres humanos Hoje em dia Ele é um animal doméstico Porque ele foi domesticado Agora Leão Onça Jogatirica Jacaré É eu concordi Ai não Música doméstica Mata 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 Por preguiça de pesquisar Vou ter que acreditar Pode pesquisar Pode pesquisar A não ser que me ensinara errado Na faculdade Vou ter que processar Música Mas tá triste Ai 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 Nunca perca Uma lágrima Não que seja difícil Se a faculdade mentir Que aqui é real Já teve coisa Que eu tive que pesquisar Juro Um aliado Foi eliminado Música Animal doméstico Quando vive situação De domesticação Ou seja O bicho que serve De propósito Para trabalho E pode ser utilizado Como ponto de alimento Ou afete de estimação Música Música É então Viu Ai peraí Tem que buildar aqui Isso é Queer Música 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 A franja inquebrável Música 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 Coça de xereca, coça de xereca. Dois aninhos que eu love. Eu mudei, desde o Gillette Youth eu mudei muito menos, muito menos. Parece a melhor pessoa. Eu morri e fui substituída. Impulho um arco de gelo verdadeiro. Como meu próprio coração. Ui! Oh, teach me how to... Eu sou um arco! Toma então. Vocês sempre... Vocês acham que a identidade da Kill tava na franja? Pra mim sempre foi o cabelo meio a meio. O meio a meio veio antes, né? Antes da franja, pô. Eu inventei de fazer a franja colorida depois que eu fiz o meio a meio e a minha franja ficou metade colorida. Eu falei assim, hum, legal! Aí eu fui lá, pintei e deixei ser uma franja. Eu participei do primeiro Gillette Youth. Teach me, teach me, teach me how to love. Mas se deve apontar o arco para o alto. Mas se para o alto, sai. Mas se para o alto, sai. Que porra é essa? Esse cara conversa muito chato. Pinto o cabelo com as cores do Flamengo? Pinto sem me contratar. É, aqui eu fui. Quero mais ouvir o Shawn Mendes, não. Quero mais ouvir o Shawn Mendes, não. Mas tem emote do Santos na minha live. Que nojo! Me dá aí uma camiseta do Flamengo que eu viro Flamengo. Eu sou bem assim. O Santos Rosa. Vou me mudar para o Rio. Tá decidido. Oh, o cara tá trolando. Take a look around. Todo esquisitinho. Imagina querer mudar para Rio de Janeiro. Porque, cara, é ruim aí no Rio. Às vezes que eu fui, assim. Primeira vez que eu quase fui sequestrada. Me largaram de Uber de madrugada no meio da rua escura. Mas assim, eu gostei. Achei legal. Lugarzinho simpático. Sua aventura. O cara do sequestro, o cara se fingiu de Uber. Começou a meter o louco para cima de mim, falando que ele era Uber. E eu tava desesperada, porque eu tava duas horas esperando o Uber na saída de um show. E ele falou, não, eu sou Uber. Entra aí, não sei o quê. E aí eu entrei. E aí quando eu vi, o aplicativo dele do Uber não era o aplicativo do Uber tipo de motorista. Era o aplicativo igual o meu. De passageiro. Aí me deu um estalo assim. Aí eu saí rapidão assim do carro. Tipo, ele não andou com o carro porque tava tudo parado, né? Por conta do show. Mas se eu não tivesse... Se não tivesse parado por conta do show... Eu tenho certeza que aquele cara tinha me levado sei lá pra onde. E nunca mais vocês iam me ver na vida. Ih, morri, hein? Quase apareci no linha direta. Nem existe mais linha direta, né? Outra pessoa foi sequestrada no seu lugar. Por quê? Acho que não. Eu ainda entrei no carro do cara, mano. Foi muito por pouco. Foi muito por pouco. Eu e minha mãe. As duas... Perdida. Mas aí... Aí o que que aconteceu? Eu fui pra outras ruas. Consegui chamar o Uber. Aí veio um velho. Aí o velho falou assim. Eu não vou passar por essa rua porque nessa rua aqui eu não passo. E largou a minha mãe no meio da madrugada. Três horas da manhã no meio de uma rua escura. Falou assim. Desce no meu carro porque por essa rua aqui eu não passo. Aí ele deu meia volta e foi embora. Deixa a gente ir lá. Sendo que ele tinha aceitado a corrida. Tava nos levando. Só nos largou no meio do caminho e ficou servido. Sorte que a gente andou um pouquinho. Não aconteceu nada. A gente achou um posto. O cara do posto pediu um táxi. O táxi. O táxi nos levou. E falou tipo que era mó de boa passar por lá. Onde o cara não queria passar. Nossa, tudo isso pra matar a Leona, minha mãe. É que eu acho que o taxista é muito mais raiz, tá ligado? Do que Uber. Tipo, o que eu acho que você não queria passar por onde ele não quis passar. Na minha opinião, o certo seria nos largar aonde ele nos pegou. Dava meia volta e nos largava aonde ele nos pegou. Não deixava tipo a gente no meio do nada. Oi, Lucas. Muito obrigada pelos 27 meses. Tamo junto, Anaís. Muito, muito obrigada. Meu carro não é blindado. Mas eu moro num lugar de boa de São Paulo. Só que mesmo assim eu tenho bastante medo, mano. Tenho bastante medo. Tipo, eu não sei... Não sei o que que eu faço. É assim, eu não vou pra muitos lugares em São Paulo. Não vou pra lugar muito arriscado também. Então é mais de boa. Amei o Tuep. Amei o Tuep. Você não vai pra balada? Então, quando eu vou pra balada eu bebo? Daí, tipo, teoricamente eu não iria de carro. A não ser que eu não fosse bebê. Então eu prefiro ir de Uber. Até porque tem que achar lugar pra estacionar. Ou pagar estacionamento. Não vale muito a pena ir de carro pra balada, não. Eu acho que o carro é mais pra coisa do dia a dia e pra viajar. Como meu carro é bem grandão... Colocar a mala, colocar pessoal dentro e viajar. Tipo, é bem de boa. Ir no mercado. Ir num lugar assim, mais de boa. No shopping. Teve um corrido com o BRTT chegando em casa. Se fosse blindado, tava safe. Pô, mas o carro do BRTT não era blindado? Do BRTT? Ele tem dinheiro pra blindar se ele quiser. Tipo... É que geralmente quando você compra um carro assim, você geralmente compra ele blindado. Importado, né? Tipo... Os outros que estavam lá pra... Pra venda. Quando eu fui comprar o meu, era tudo blindado. Praticamente todos blindados. Um dos poucos que não eram, era o meu. Mas... Infelizmente foi o que eu mais gostei. Pô, vou comprar uma GA, hein? Travou. Aí pra mandar blindar é 20 mil. Tem poucos mil. Vê se essa moça, ela tem cara de que vai pra balada. Pô, pior que as vezes eu vou, viu? Ai, o salve do Curismo. Ah, o do BRTT era blindado? Ah, o blindado já é muita riqueza? Mano, depende. É o que eu falei. Geralmente quando você vai comprar uma BMW, uma Mercedes... Já vem blindado. Porque são carros de... Importados. São carros de luxo. Então geralmente já é... Já é blindado. Porque realmente, mano, é perigoso você andar em São Paulo. Ai, tomei. Tomei, galera. Tomei. Boa. Não era. Por isso ele perdeu o carro. Os caras rendeu. Ele mandou descer. Se fosse... Era só ignorar. É. Se fosse blindado, era só falar assim. Vai aí, paisão. Bate aí. Tenta quebrar o vidro. Vai. Para o meu povo. Por isso que eu tenho... Meio receio assim. Mano, o foda não é perder o carro. O foda é perder a vida numa dessas, né? Porque assim, se ele tinha seguro, ele consegue recuperar a grana do carro. Como todos os presentes, sua equipe destruiu o motor. Beijo, Diesel. A equipe destruiu o motor. O invogador saiu do jogo.